Bom galera de youtube estamos aí de novo mais uma videoaula aqui é o Val estamos aí para dar uma focinha para a galera de novo meio gripadão meio detonado mas não dá nada galera é o seguinte tem resolvido muitos e-mails me perguntando se tem como tirar o Google mais do Orkut essa paradinha aqui ó na verdade ficou esquisito ficou meio estranho uma coisa meio estreita sei lá então assim eu tenho visto muito vídeo-aula no YouTube dizendo que ou tem ou não tem galera depois que aceitou não tem como tá tirando tem sim muito fácil outros ensinam você vim até configuração de conta e tentar tirar sei lá coisas desse tipo não galera é muito prático tirar isso aqui ó você vem até aqui ó tá ah mas não aparece isso aqui Val atualize a página que aparece tá alterar foto galera prático muito sim eu preciso tirar essa paradinha aqui você vem aqui alterar foto vem aqui ó Google mais Google mais e clica duas vezes aqui galera salvar duas vezes um clique não preciso uma vez só acho que já deu então vamos ver se deu certo vamos ver se deu certo se não der a gente faz de novo galera sem problema não deu certo vamos fazer de novo então assim galera é prático é fácil vamos lá de novo para fazer Google mais clica duas vezes bem rápido galera então galera pronto deu um erro e vai tá ó galera a gente fechamos essa paradinha aqui que tá pedindo para aceitar você viu aqui ó tiramos ó então a foto que tava aqui antes galera voltou ó tirou aquela paradinha tá de duas cliques bem rapidinho tá que já era bom galera simples muito prático fazer as paradas aqui em bom galera espero ter ajudado vocês aí de novo qualquer coisa mande um e-mail abraço a todos e valeu 2 2 2